Quem é o famoso que um amigo resolveu fazer uma pegadinha se passando por polícia? E o problema é que esse cara ficou assustado, porque outro dia ele teve problemas com a polícia, né? Ele teve, né? É, posso contar já. É o MC Rian. O MC Rian ficou muito bravo. Semana passada, o MC Rian foi levado lá pra sede da Polícia Federal, depois de separado por policiais durante uma blitz. O funkeiro tava dirigindo a Ferrari e a documentação do carro dizia que o carro era preto. Só que ele tava dirigindo uma Ferrari vermelha. E aí o funkeiro foi liberado, depois de prestar esclarecimento, mas o carro foi apreendido. E ele só conseguiu liberar o carro poucos dias, né, atrás. Agora um amigo resolveu fazer uma pegadinha com ele. Pois é, uma pegadinha com o MC Rian. O empresário Bruno Vinícius colocou sirenes no carro pra dar um susto no funkeiro. E olha como foi. Rapaziada, esse vídeo vai trolar o Rian, mano. Tudo pelo entretenimento. Já tô ficando nervoso aqui, mano. Vai, vem. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Desce todo mundo com a mão na cabeça. Encontra no carro. Encontra no carro. Não é brincadeira. Ah, vai tomar lição. Olha aí, ele foi pra cima, ó. Olha aí, ó. Ele ficou bravo.